E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao ReCore para a continuação da nossa jornada rumo à Torre do Éden. E no episódio passado, a gente atravessou aqui o Deserto da Morte e chegou até aqui, e daí eu não sabia como alcançar o nosso objetivo que está lá em cima, né? E daí eu não quis voltar na base também, porque não tem aqui nenhum atalho, viagem rápida da Violet, né? Então eu fiquei por aqui mesmo, então eu não joguei nada. Eu acho que tem uma viagem rápida ali, ó. Eu acho que o negócio pode ser uma viagem rápida. E quando eu carreguei o jogo de novo, olha só, apareceu aqui um negócio de ativar para o Duncan. Então vamos mudar para o Duncan e vamos ver o que vai acontecer ativando aqui. Mas antes de a gente ativar esse negócio e ir para lá, eu peço a vocês que cliquem no gostei e deem o seu likezinho aí para não esquecer, porque senão a galera acaba esquecendo. Então galera, cliquem aí no gostei e agora deem o like para ajudar o canal, certo galera? Então vamos ver aonde que está o negócio aqui. Vamos ativar aqui e vamos ver o que isso aqui vai fazer. Eu não vi isso aqui quando eu cheguei aqui no final do outro episódio, vamos ativar. Esmaga aquilo! Eita! Abriu um negócio aqui. Tá, e aqui, obviamente... O negócio subiu ali de novo? O negócio subiu aqui de novo? Será que é isso? Ah, é por tempo. Que bom, hein? Tá, deixa eu analisar. O negócio vai subir ali e eu acho que eu tenho que ir lá naquele outro depois. Que bom, hein? Então vamos tentar fazer rapidão aqui, hein? Duncan, arranca dali. Tá, e já muda... Já muda que a gente vai precisar. Aí, beleza. Hum, aparentemente tem que ativar outro lá, ok. Tá, eu acho que a gente chega ali depois, né? Então vamos pra lá. Sim, é o mesmo esquema. Vou pegar as pecinhas aqui. Eu não posso cair daqui, senão eu vou ter que fazer a volta de novo. Tá, vamos mudar pro Duncan. E agora vamos ativar. Agora eu quero saber o seguinte. O que que isso aqui vai fazer? Porque teoricamente eu alcanço ali. Ou será que não? Teoricamente eu alcanço ali, cara, ó. Pra me prender com o set. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Vamos, Duncan. Aqui. Ataca, Duncan. Deixa eu ver o que que isso vai fazer. Ah, fora um negócio pra mim ir direto. Não tinha como eu passar de um pro outro, ok. Vamos esperar o negócio sair e vamos ativar de novo. Tá, o negócio vai formar mais ou menos aqui assim, né? Ok. Duncan, aqui. Tá, é. Vamos. Não, cadê o X? Aqui. Arranca dali. Dá licença, meu filho. Upa, aqui não deu, cara. Beleza. E exatamente ali tá a viagem rápida da Violet. Tem aqui um registro de voz, já vou pegar. Deixa eu ver o que que tem pra lá. Será que a gente alcança lá? Eu acho difícil, hein? Tem outro registro de voz lá. Talvez a gente vá ali por cima. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse registro de voz aqui pra completar a história. Ou vamos... Ah, a Violet já marcou, né? Então beleza. O pânico que me preocupava está acontecendo, Joe. Está trazendo à tona o pior em nós. É como a cena final dos filmes que costumávamos assistir. O grau de mutação do Redemoinho aumentou tão rápido que os remédios não acompanham. A mandate começou a fechar instalações e os funcionários estão se atropelando para conseguir assentos nas naves de evacuação. Joe, quando sua equipe deixou a terra, vocês eram heróis. Mas os líderes da mandate são covardes. Nós que deveríamos ficar e lutar, não fugir. Foi o que disse a eles antes de fecharem meu laboratório. Agora estou em casa. Na garagem. Bem onde comecei a minha pesquisa de núcleos. Vou fazer tudo o que puder para salvar as pessoas que não têm lugar nas naves. Que tipo de cientista maluco eu seria se não fizesse? Desde que eu saia o Mackenzie Khel? Você que tikai é tu? Isso aí você entenderá. Você verá assistir em um forbiddeninho derrub accepted. Olha. Somente... ... Mas de onde digi foi, ocidente. E um baú. Opa, pegamos uma armação completa aí, oreque azul. Legal. Quando eu voltar na base, eu vou fazer mudanças nos núcleo-boats. Bom, aqui está o portão que vai nos levar para a área onde está a torre do Éden, né? Tem mais alguma coisa por aqui? Acho que não, né? Não tem mais nada por aqui. Então vamos atravessar o portão e vamos ver o que vai acontecer. Ah, mas espera aí, cara. Cadê o outro robôzinho que estava com a gente? Ele já entrou no lugar? Oh, aparentemente sim. Ué, como que tem três encaixados aqui se eu só achei dois? Bom, sei lá. É que eu acho que no outro episódio eu encontrei um robôzinho por ali e ele veio sozinho para cá. Sei lá. Não sei. Não entendi o que aconteceu aqui. Vamos embora. A toca. Ah, é. Onde a gente tem que passar para chegar até a torre do Éden, né? Ah, mas olha só. Eu preciso de... Eu preciso de 15 núcleos prismáticos aqui. Eu não consigo avançar. Eu não consigo avançar a partir daqui. Hum, então o que nós vamos fazer, cara? O núcleo ainda está fraco. É, olha ali, ó. Está vendo? Número 1. Falta... Falta um núcleo prismático. E agora, cara? Onde que a gente vai conseguir um núcleo prismático aqui? Hum... Aqui tem um. Interessante. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a viagem rápida para lá. E vamos tentar pegar aquele núcleo prismático. Onde que está a Violet aqui? Que eu até me esqueci. Porque a gente precisa para passar ali. Não adianta. Vamos lá, Violet. Ok, Violet. Vamos. Viagem rápida. Calma aí. Nós vamos para cá. É isso, né? Ué? Por que não está indo? Eu não sei o que está acontecendo. Por que não está indo? O que tem um negócio lá, meu? Dá para descer aqui? O que é isso aqui, cara? Vamos lá verificar. Tem um negócio piscante aqui, ó. Lá está a Torre do Éden. Não sei por que a viagem rápida falhou. Ah, está aqui o outro robôzinho. Ué? Esse é de onde? Olha lá onde ele foi. Foi embora. Aqui a gente está na beira do mapa. Se a gente não tiver cuidado, a gente cai e morre. Nossa, olha isso, meu. Olha onde está essa peça. É só para fazer o cara se matar aqui mesmo. Tá, nós vamos ter que ir a pé até lá. Então que seja. Tá, só que aqui eu vou precisar do 7. Onde está o núcleo prismático agora? Está ali, ó. Então vamos lá pegar ele. Isso aqui é terrível. Bom, o que seja. Eu vou de 7 mesmo, hein. Eu acho que é vermelho esse negócio aqui. Os inimigos que estão aqui. Seth, vamos. Não, não é para fazer isso. É para extrair. Cadê o... Ah, não pode estar muito perto. Prepara para treta, hein. Aí, ó. Ih, veio o azul, droga. Zé, acerta. Mostra para ele. Claro, tá. Já tentou dar um uns caras aí, ó. Ai, tem mais um. Peguem ele. Até que foi fácil, hein. Até que foi fácil. Temos que extrair aqui para tirar o negócio. O 7 está ali na torcida. Beleza. Pegamos mais um núcleo prismático aí. Necessário para a gente entrar lá. Agora, deixa eu pensar. O negócio está aqui, desse lado, cara. Eu quero ir ver o que aconteceu lá naquela viagem rápida. Por que que não funcionou? Dá para subir mais aqui? Estou escalando a montanha aqui. Até dá. Será que dá para dar um mega salto e chegar lá? Ih, parece perigoso. Ah, por que que eu não pego isso aqui? Ah, inventário cheio, droga. Parece mega perigoso fazer isso aqui. Ah, o inventário está cheio, não adianta. Droga. Vou tentar, hein. Quem não tenta, não consegue. Partiu. Não vai dar. Morri. Tá, já vi que não dá para fazer isso aqui, cara. O inventário está cheio. Pô, e agora? Tem mais itens para cá. Ah, vamos fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Vamos chegar lá na base, que era do Duncan. E de lá, a gente já guarda esses itens que eu tenho. E de repente, a gente faz a viagem rápida de lá até o outro portão que a gente tem que ir. Me parece uma boa ideia. Vamos embora. Agora eu entendi por que tem esses espinhos aqui na base do Duncan. Porque ele que criou esses negócios aí para a defesa. Vamos lá. Ok. Ah, mas... Ah, mas só na base dela que dá. Droga. Ah, e aqui nem tem viagem rápida. Fiz burrada. O que é isso aqui? Equilibrados ou não, os núcleos seriam inúteis se ficassem à toa. Eu precisava combiná-los com outra invenção. Algo que os transformaria na força de construção que Eden Distante precisava. Acontece que os dados de personalidade no coração de cada núcleo eram muito flexíveis. Eles se adaptaram facilmente às estruturas projetadas por outro cientista da mandate. Combinando meus núcleos com as estruturas dele, bingo. Foi assim que os núcleobotes surgiram. O primeiro que fizemos foi o tipo K9. Ótimo para busca e pesquisa. Sempre ansioso para abrir caminho no desconhecido. Com sua força e tamanho, o núcleo-bote AP3 é perfeito para escavar e remover obstáculos. O SPDR. Nada melhor para trabalhos complicados em altitude. Para transportar material e pessoal, o T8NK é o melhor. E o FL-1R é a plataforma de vigilância ideal. Sei que todas as informações estão no banco de dados do seu rastreador. O que importa é lembrar que a flexibilidade da IA do núcleo não os permite apenas se adaptar a diferentes estruturas. Eles também formam fortes laços com os humanos. Ok, era uma descrição aqui dos nossos amigos e eu não tinha pego isso aqui da primeira vez que eu entrei aqui. Então foi uma boa. Então o que nós vamos fazer, galera? Eu acho que nós vamos ficar por aqui nesse episódio. E daí no próximo episódio eu já saio lá da base da Jolie e a gente faz uma viagem rápida direto lá para o portão. E seguimos caminho rumo à Torre do Éden. Certo, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei que isso ajuda demais o canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. E uma coisa, a partir dessa semana os vídeos desse jogo serão na terça e na quinta. E se der para fazer outro dia extra, eu faço. Mas a princípio, terça e quinta. E se não tiver vídeo, deem uma olhada no Facebook. O link está na descrição porque eu aviso quando não vai ter vídeo lá, certo? Então tá, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera.